Eu sei que você fala E o cara é o que? É minha mão no ar É minha mão no ar Caiu na mão no ar E o ritmo é a ferrada Aí vocês! Todo mundo vai cantar e cantar Também tem que cantar Essa é minha galera Tupiou eles!